Empresário de Pedro marca reunião com diretoria do Flamengo e futuro do jogador é incerto com a camisa do Mengão. O atleta faltou o treino de hoje de manhã e deve receber mais uma punição da diretoria. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira e que segunda-feira agitada. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Nós estamos chegando a 1 milhão e 170 mil inscritos. Então você que não é inscrito, eu queria pedir a você para se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e todo mundo deixa o like. Porque o like vai ajudar bastante a gente, tá certo? Estamos direto aqui dos nossos estúdios para trazer todas as informações para vocês. Então se não é inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa o like. Bom, vou começar o vídeo já falando da reunião que o técnico Jorge Sampaoli fez hoje pela manhã com o elenco do Flamengo. E é óbvio que seria preciso fazer uma reunião, até para lavar roupa suja, até para poder resolver todos os problemas, até para poder se resolver todas as situações. A situação é a seguinte, o técnico Jorge Sampaoli reuniu o elenco hoje de manhã e nessa reunião foi mais para lavar roupa suja mesmo e uniu o grupo. Ele pediu para que o grupo se una, para que o Flamengo brigue junto nos mesmos objetivos, que é qual? Ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores e ser campeão da Copa do Brasil. Foi esse o pedido do técnico Jorge Sampaoli, que o Flamengo, que os jogadores consigam se unir, consigam estarem unidos, tanto os jogadores com a comissão técnica, tanto a comissão técnica com os jogadores, e que essa união aí, ela sirva para que o Flamengo consiga chegar o mais longe possível esse ano e se possível levantar aí a Copa do Brasil, levantar também o campeonato brasileiro. Bom, mudando de assunto, indo para o assunto, Pedro. Flazuleiro, o Pedro vai sair do Flamengo? Vou falar sobre isso porque eu estou recebendo muita pergunta sobre esse caso. Primeira coisa, hoje o Pedro era esperado no treino de manhã, o jogador não foi. Saiu matéria dizendo que o Pedro faltou treino, aquela coisa toda. Logo depois que saiu as matérias, as informações, até foi o Eric Faria que soltou a informação que ele não foi para o treino, depois o Mauro César Pereira, ele trouxe a informação de que uma pessoa dentro do Flamengo, depois que saiu as matérias, o Pedro teria ligado para um dirigente do Flamengo e falado que não foi ao treino porque estava com dor no dente e dor na boca ali no local onde ele recebeu um soco no último sábado do preparador físico do técnico Jorge Sampaoli. Pois bem, a situação é a seguinte, o Pedro tomou primeiro uma advertência, vai tomar uma advertência, uma multa por causa de não estar querendo aquecer ainda no jogo de sábado, foi o motivo inclusive que se deu toda a confusão. O Pedro deve tomar uma nova punição do Flamengo, deve tomar uma nova multa por ter faltado treino e não ter dado satisfação também. Então só para explicar a vocês a real situação do jogador junto ao Flamengo. Os empresários do Pedro vão fazer uma reunião com a diretoria do Flamengo e aí nessa reunião, como a gente sabe, tudo pode acontecer. O Flamengo quer vender o Pedro? Não. O Pedro está no mercado? Também não. Mas vamos ver qual vai ser a conversa do seu empresário. Vale lembrar que o Corinthians já estava de olho na situação. Obviamente o Corinthians não tem dinheiro para comprar o Pedro. O Pedro é um jogador de no mínimo, do mínimo, do mínimo. Se o Flamengo vender mal, é 100 milhões de reais. Vendeu mal, vendeu mal, 100 milhões de reais. Então o Corinthians não tem esse dinheiro para dar no Pedro, sem contar salários e outras coisas mais. Tem toda uma situação aí que está cercando o Pedro. E assim, muita gente fala que o jogador não vai querer voltar a jogar no Flamengo, que o seu empresário vai tentar tirar ele do Mengão. Agora tem que esperar essa reunião acontecer para ver qual é a intenção realmente do jogador, qual é a intenção realmente do seu staff, qual é a intenção realmente das pessoas que trabalham com ele, para a gente poder vir aqui e trazer uma informação como sempre precisa e com muita responsabilidade. Como eu disse, o jogador vai ter uma nova punição, uma nova multa por ter faltado treino e não ter dado satisfação. Deve ter essa punição. Obviamente a gente chega lá com atestado, não tem como punir porque está de atestado médico. Está tudo certo. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação aí. A gente segue esperando e torcendo para que isso se resolva o mais rápido possível. Proposta na mesa? Não tem nenhuma. Nenhuma proposta na mesa pelo Pedro. Ah, Flazueiro, e lá o time do Jorge Jesus, os caras ofereceram uma proposta de 3 milhões de euros. Está de piada, né? Sacanagem. Óbvio que o Flamengo não iria aceitar. É óbvio que o Flamengo não iria aceitar vender o Pedro por 3 milhões de euros. Vamos mudar o assunto? Mudando de assunto, falar agora sobre o Wendel, porque o Zenit é outra piada. Na moral, o Zenit é outra piada. Sabe por que o Zenit respondeu ao Flamengo? Que aceitaria negociar o Wendel se o Flamengo cedesse ou o Pedro ou o Vitor Hugo? Mano, os caras estão de sacanagem, né? Os caras estão achando que a gente é o quê? O Vasco? Estão achando que a gente é o quê? O... Pô, o Cru... Pô, sei lá. Vamos falar do Vasco aqui. Está pensando que a gente está com o Pires na mão? Está com o copo na mão pedindo esmola por aí? A gente tem dinheiro para chegar e comprar o Wendel. Talvez a gente não quer pagar o que vocês querem. Mas a gente tem. E aí os caras dizem, não, 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 me dá aqui o Pedro ou me dá o Vitor Hugo. Pô, está de sacanagem. Só pode ser sacanagem. A situação é a seguinte, o Flamengo está prestes a tomar um balão no caso Wendel. O que acontece é que o Napoli da Itália fez uma proposta de 25 milhões de euros. E a proposta do Flamengo chegaria no máximo a 18 milhões de euros. Falando em valores reais, é como se o Flamengo fizesse uma proposta de 94 reais e o Napoli fizesse uma proposta de 130 milhões de reais pelo jogador. Quem falou isso foi o Wendel que ligou lá para um dirigente do Zenit, conversou lá com um dirigente do Zenit. E assim, gente, não tem condição da gente ceder o Pedro ou ceder o Vitor Hugo para os caras poderem negociar. Ah, pelo amor de Deus, a gente está pensando com todo o respeito ao Wendel. Com todo o respeito ao Wendel. Mas a gente está pensando o quê? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ah não, porque o Napoli fez uma proposta de 25. Então um beijo para o Napoli. E o Flamengo tem dois dias para correr atrás de outro porque ficou um tempão esperando o Zenit responder. Os caras já falharam com a gente no Claudinho. O Wendel falhou com a gente na outra janela que a gente ia lá e ia comprar ele. O Wendel não foi lá, não comprou. E agora a situação é essa. A janela está acabando, faltam dois dias para acabar. E a situação é muito essa, muito ruim e muito complicada para o Flamengo. Bom, é bem chato isso. Vamos mudar o assunto. Hoje o Flamengo treinou e está se preparando para o jogo contra o Olímpia na próxima quinta-feira no Maracanã. Jogo importante. Primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Flamengo passando. Pode enfrentar aí, se não me engano, River Plate ou algum outro... Não, Fluminense ou Argentino Júnior, né? Podem ser o adversário do Flamengo nas quartas de final. A gente segue acompanhando também isso, segue de olho nisso. Infelizmente, tem esse problema com o Pedro aí que está dividindo um pouco a nossa atenção. Mas quinta-feira não pode ter conversa. Quinta-feira tem que entrar, tem que jogar, tem que vencer. Maracanã vai estar lotado. É claro que nós estaremos lá fazendo toda a cobertura do jogo do Mengão para vocês. Falando ainda sobre isso, falando ainda sobre essa situação específica do jogo de quinta-feira, o técnico Jorge Sampaoli não deve ter desfalques, né? Até porque acredita-se na possibilidade de recuperação de Davi Luiz, também do Eric Pulgar, também do Rodrigo Caio, que estava com uma virose, e também do Ayrton Lucas. Deve estar com o time completo aí. E tem o Mateuzinho, né? Que já está numa fase aí de transição. Daqui a pouco o Mateuzinho também deve voltar recuperado 100%. Flamengo joga quinta, treina sexta, sábado e viaja sábado para Cuiabá, para enfrentar o Cuiabá no próximo sábado, jogo aí também pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, e aí não pode dar mole, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, é muito importante, você não paga nada para se inscrever. Se inscreve no canal, ajuda muito a gente. É importante demais para nós. Acione o sino da notificação e deixe o teu like, tá certo? Muito obrigado por tudo. Obrigado por acompanhar, obrigado por dar moral, obrigado por estar sempre com a gente. Vocês não têm noção do quanto que vocês estão ajudando a gente aqui no nosso trabalho, no nosso conteúdo, na nossa vida também, na vida de um monte de gente que hoje trabalham com a gente aqui. Muito obrigado mesmo, tá certo? Bom, para terminar aqui, o Matheus França ontem fez uma festa, se despediu da família e dos amigos. Ele que deve embarcar hoje para a Inglaterra para jogar no Crystal Palace. E Matheusão foi anunciado pelo seu clube lá nas Arábeas, beleza? Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu!